Fala pessoal que acompanha o canal 10 a 10, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui na Moca, aqui em São Paulo, num clube chamado Juventus participar de um dia do tênis de mesa aqui no clube eu nem sabia que existia e tá sendo super legal esse clube aqui é fantástico, gigantesco e é a primeira vez que eu venho aqui se você faz parte aqui do tênis de mesa, do Juventus comenta aí embaixo que eu vou gostar muito de saber, tá bom? e tá sendo um dia muito legal, tá tendo muitos jogos bacanas tem bastante gente jogando aqui, isso que é o mais legal eu achei que não ia ter muita gente porque eu não conhecia o clube mas tá lotado aqui e a galera tá se divertindo bastante se você gostou deixa o seu like, aproveita e se inscreve aqui no canal 10 a 10 porque sempre que eu estiver em um clube novo assim de tênis de mesa eu vou estar aqui compartilhando com vocês, tá bom? dá uma olhada só no visual do clube aqui, como é bacana esse lugar e se você é da região, cara, vem praticar tênis de mesa aqui porque é muito legal galera, como eu nunca vim aqui, eu não sei muito bem as informações do tênis de mesa aqui então eu vou procurar buscar com o pessoal pra saber como é que funciona, qual que é o dia de treinamento se tiver treino aqui e aí eu vou deixar aqui na descrição, tá? se você faz parte do tênis de mesa daqui eu não sei quando você tá assistindo o vídeo você pode comentar aí embaixo caso o horário de treino tenha mudado alguma coisa assim que eu vou pegar e vou alterar, tá bom? pra deixar sempre no comentário então se você tá querendo praticar tênis de mesa, você tá aqui em São Paulo essa aqui pode ser uma boa alternativa pra você porque o ambiente é super legal e o pessoal é muito receptivo, tá bom? deixa o like aí e se inscreve no canal valeu! Tchau! 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 Galera, eu vou deixar o endereço do clube aqui no vídeo, tá? Pra que você possa conferir o endereço daqui do clube onde tem um tênis de mesa aqui no Juventus Tchau.